As lagoas de Niterói pedem socorro. Poluída e quase sem vida animal, elas são sufocadas pela especulação imobiliária. O caso mais alarmante é o da lagoa de Piratininga, que já foi considerada um paraíso e hoje sofre com descaso ambiental. Veja na reportagem especial de Fábio Barreto e Luiz Gonzaga Rodô. Os passos na beira da lagoa não tem peixinho para eles comer, estão comendo rato. Como eu presenciei esses dias, a gaça pegando rato para se alimentar. Uma lagoa que agoniza. Há dois anos atrás, meu marido ainda pescava camarão. Pouco, mas ainda tinha. Então esse ano já não tem mais nada. Essa lagoa aqui era paradisíaca. Agora está um inferno. As vozes de Diolinda, Nazaré e Rafaela fazem coro por um propósito que denuncia um crime ambiental cometido pela mão do homem, sem compromisso com o futuro. Estamos na lagoa de Piratininga, na região oceânica de Niterói. Bruno sofre com o desestímulo, que vem do fundo da lagoa, é lixo. O cenário da lagoa de Piratininga atraiu nos últimos anos a chegada de mais moradores. Com eles, vieram as promessas das autoridades. Mas as iniciativas do poder público acabaram em erros. Na lagoa, há uma grande camada de lodo, formada por causa do excesso de esgoto, provocando pouca renovação das águas e das microalgas. Muitas tóxicas. A poluição é abundante e o assoreamento histórico. Por dentro da mata, nossa câmera traz a reportagem e o ativista ambiental Paulo Oberlander. Ele nos leva a um lugar sombrio. Trata-se de um túnel que foi aberto pelos operários da prefeitura para escoar todo o material da construção de um canal. Há cerca de cinco meses houve um desmoronamento. E com esse problema, a lagoa parou de receber a água do mar. O Paulo estava me contando que essa é uma situação tão crítica, tão grave, que colabora cada vez mais para a mortandade dos peixes e, consequentemente, para a asfixia da lagoa, que não consegue mais respirar. Depois que ficamos sabendo desse desabamento, eu constatei que as pedras estavam impedindo que a água retornasse para dentro da lagoa. Uma obra que custou 11 milhões de reais, que foi o valor dessa obra, ficou mal executada, com certeza. E agora, Paulo? Agora a gente espera aí que algo seja feito o mais rápido possível, porque a lagoa precisa revitalizar. Dessa imagem do alto, as lagoas da região oceânica. Elas estão ali, tentando respirar com o mar. Veja essa foto, recente, da lagoa de Piratininga. Parte dela, tomada por uma mancha escura. Tudo isso é esgoto. E agora, nessa outra imagem, o canal de ligação com o mar, completamente poluído. No entorno das lagoas de Piratininga e Itaipu, existem 70 mil moradores. Entre milhares de construções, existem 5 mil casas que não estão ligadas a redes de saneamento básico. Estudos de biólogos mostram que a falta de tratamento de esgoto equivale a 1.900 toneladas de esgoto por ano. 190 caminhões carregados de detritos jogados na lagoa. Não adianta a gente pensar a renovação da água, que é o que está sendo discutido aqui com o bloqueio do túnel, sem parar de despejar esgoto na lagoa. E a grande responsável por isso, pelo esgoto da lagoa, hoje é a água de Niterói. E sob a fiscalização da prefeitura, que tem um convênio com o INEA para fazer a gestão dessas lagoas. Então a gente está cobrando aqui a responsabilidade, tanto no tratamento, uma cidade que pretende ano que vem atingir 100% de tratamento de esgoto, ainda continuar poluindo a lagoa. Não é a primeira vez que o SBT Rio mostrou em reportagens especiais os crimes cometidos contra as lagoas da região. A de Itaipu é alvo de uma disputa entre ambientalistas e empreiteiras. Nossa equipe de reportagem foi até as áreas, as margens da lagoa, e mostramos que a 30 centímetros da superfície do solo há água abundante. Mas a especulação imobiliária não quer saber dos danos ambientais. São cerca de 11 milhões de metros quadrados, quase 10 mil campos de futebol, que podem virar um mega condomínio. O local pertence a cinco construtoras e a uma família. E mesmo já sendo considerada área de preservação ambiental nos anos 90, a justiça entendeu que o terreno deve ficar e ser usado como quiser pelos seus proprietários. A decisão foi do Supremo Tribunal Federal e veio através do ministro Luiz Fux. E como se não bastasse, os ambientalistas sofreram mais uma derrota. O plano diretor da cidade, aprovado em abril, mostra que a região já foi liberada para o empreendimento imobiliário. Enquanto isso, o que fica são as lembranças. A minha infância foi dentro dessa lagoa aqui pescando. E hoje eu olho assim e vejo o que nós vamos deixar para os nossos netos, para as nossas crianças. Porque a lagoa de Piratininga está pedindo socorro.